Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFUS, hoje estamos aqui numa luta bem complicada com o Solar Score 300, Score 200 aliás, com 8 personagens, portanto bem complicadito porque há muita coisa para controlar e é muito monstro portanto aqui o panda vai assumir a função de tanker com 5800 de vida e vai fazer então, vai tentar bloquear o máximo de monstros à volta dele depois temos ali os outros 7 chars que vão ter a missão de tentar meter o estado de Necronix um pouco por todos os monstros e tentar matá-los portanto o primeiro monstro que vai ser morto vai ser o Machador porque a Kraa usou flecha represália nele e portanto vai permitir fazer então o kill facilmente porque vou pôr ali um portal à boca do monstro e vamos tentar matá-lo o Zubal colocou-se num posicionamento estratégico para conseguir dar pelastrão em toda a gente o que é muito útil mesmo com estes escudos todos e esta brincadeira toda mesmo assim vamos perder alguns chars portanto ali o Heliotrop foi puxado por causa do Machador e portanto a Eni foi tentar ali se fazer salvar ali o Heliotrop mas o problema é que o coelho entrou dentro do portal e o coelho raramente ajuda portanto aqui a Yop vai ter que gastar ali 2 PAs para fazer o sopro tem que fazer ali um sopro e fazer a cólera e tentar dar tudo por tudo no Machador porque assim é menos um monstro para bater depois o monstro seguinte que é importante focar é o alabardante porque é um monstro que faz erosão e a erosão é o que nos vai matar neste combate porque até temos assim bastante suporte mas a erosão é que vai ser fatal depois este calabouço como já vi vários youtubers dizer ou pelo menos as pessoas costumam farmar o PBM é um calabouço que tem muitos danos que são inesquiváveis sobretudo os danos do Claymorto que há 2 neste calabouço, neste combate os danos dos glifos portanto ao final do turno do boss o boss vai vos empurrar para cima dos glifos claro que de certa forma dá para controlar isso porque o boss está neste momento preso no panda e portanto eu sei que ele vai terminar o turno ali mas mesmo assim não é assim tão evidente depois os ídolos também que é um pormenor que faz toda a diferença não podemos bater livremente nos monstros que é quando batemos temos que ter a certeza que vamos matar ou então vamos bater no corpo a corpo e aí não precisamos ter a certeza que vamos matar aqui o Zubal já fez o estado Necronix que é outra coisa que também nos faz levar erosão que é quando você mete o estado Necronix e esse char vai levar erosão durante 2 turnos não estou enganado 30% durante 2 turnos e isso também é importante o Claymort voltou ali a atacar e portanto agora o Eka Flip vai dar tudo por tudo eu tinha usado uma distribuição no monstro com o Eleotrop e portanto só que ele agora fugiu e isto é que foi mesmo muito chato ele fugiu pelo portado esqueci-me de ter fechado os portais e portanto o monstro que estávamos a focar conseguiu fugir portanto a Iop vai tentar dar tudo por tudo ali no no Moribomba o Moribomba está cheio de PMs temos também esta Labardente que ainda está ali que honestamente devia também morrer mas a questão é que não conseguimos bater em toda a gente ao mesmo tempo e portanto o Eno vai já tentar dar ali um pouco de dano no Machador no Labardente e agora o passo seguinte é tentar matar o Moribomba que também é um monstro que faz dano em área e é quase inesquivável e portanto agora temos aqui um problema que eu não consigo empurrar o o que está à frente da Krah porque ele está no estado irremovível portanto também foi um pecado azar a Krah ficou bastante limitada aqui porque ficou perto dos monstros e não conseguia fazer muita coisa e portanto lembra-se que eu bati naquele monstro que estava gostado na Ecrónix e portanto se eu não matar neste turno ele está com o buff dos ídolos e portanto daí termos que dar tudo por tudo nesse monstro e temos personagens que estão bem afastados o Panda também por causa do Clay Morto saiu perto do boss e portanto a Eno teve que se preocupar em tentar corrigir o posicionamento do Panda e portanto agora o Eka e Iope tem que matar o Labardente senão o Labardente vai nos matar o Eka usou aquela variante que coloca toda a gente no estado portanto no estado imbloqueável e já conseguiu meter Necrónix em mais outro neste momento até não estamos assim tão mal temos a Krah que já levou muita erosão durante a partida mas de resto não está assim tão mal a Iope continua a bater com tudo o Eno também agora full terra vai dar tudo por tudo o Zubal que já tinha ali apanhado algum dano também também não está assim muito bem em termos de vida o Eno já usou corrupção também no Clay Morto que é um monstro que faz dano em área portanto é importante matá-lo depois o boss tem um feitiço também que é um dano que bate tudo à volta dele quando está no estado de fogo e portanto quando está no estado de fogo é muito importante meter logo o Necrónix no boss que é para ele passar este estado de fogo à frente porque é o dano mais perigoso do boss e é o modo em que ele consegue no fundo bater bastante longe em todos os chars portanto aqui a Krah é o seu último turno de jogo portanto é dar tudo por tudo já não sei a quem é que vamos bater acho que vou bater na Moribomba ok vamos bater mesmo tudo por tudo vou pôr ali uma cenoura acho que ainda vou conseguir sobreviver um turno o Zubal morre que é algo que vai afetar um bocadinho a luta porque o Zubal era aquele que dava shields e era mesmo muito importante o Zubal ter ficado vivo mas mesmo assim temos a Eri que ainda está viva só que a Eri não é assim muito importante porque levamos ilusão basicamente a Krah está com 1500 pontos de vida de ilusão ou melhor de vida máxima e portanto agora temos que matar rapidamente o Enno também quase que morreu agora que reparei o Enno estava quase morto portanto conseguimos safar ali o Enno da morte porque se o Enno morresse também era complicado portanto a Yop tem a cólera vai novamente dar tudo por tudo ali no fã falecido o fã falecido também já vai morrer portanto aqui o Enno vai conseguir matar o fã falecido que já é bom neste momento estamos com bastantes monsting portanto aqui a cenoura que foi colocada ali que assim o Enno e a Yop não são puxados o Eletrope também não só o Eka é que foi lá para dentro portanto estes glifes são bem irritantes porque é muito difícil de esquivar portanto neste momento a Krah vai ter novamente dado tudo por tudo porque é o seu último turno do jogo vai boostar a Yop e provavelmente vai fazer duas adagas ok flecha de cu mas devia ter feito uma adaga ah não vai pôr o Necronix ok vai pôr o Necronix portanto a Krah já sabe que vai morrer por isso vai sacrificar-se pela team vou ficar ali de certa forma mas não sei se é muito útil a Krah ainda sobrevive eu nem sei como portanto aqui se tivéssemos o Zubal o Zubal conseguia dar as shields mas o Zubal morreu infelizmente portanto aqui vamos ter que bater com tudo vamos bater no Claymorto no corpo a corpo porque assim não estamos a dar o bolso dos ídolos o Eka também está bem longe vai tentar ali fazer vamos parar no Ex para conseguir bater no Claymorto o Claymorto se estiver rodeado de pessoas acho que passa o turno portanto é importante aqui temos um problema é que o boss não está colado no Panda também porque o Claymorto é mesmo um monstro terrível porque faz ali manipulações de mapa e não é nada bom portanto aqui não vi que a Krah estava incurável portanto o objetivo era curá-la portanto vou acabar por bater não vou conseguir curar aqui fomos todos parar lá para cima do Glyph o Panda vai ter que assumir novamente a posição de Tunker o Panda que começou com 5800 pontos de vida vejam só que ele está com 4000 agora portanto também ele já levou muita erosão a Krah que continua viva nem sei como e portanto vai fazer o kill vai se sacrificar ela vai bater com tudo e vai vai conseguir sobreviver ainda vai conseguir sobreviver a senhora Krah com 145 fontes de vida que ainda consegue ali fazer alguma coisa pela team vai se sacrificar outra vez é pena o Azul ter morrido honestamente eu nem sei como é que ele levou assim tanto dano porque no fundo tu não levas muito dano mas levas pequenos danos por aqui e acolá e no final vais acabar morrendo aos poucos e preciso ter atenção a isso portanto aqui o Claymort terrível matou a Krah ele estava ali colado no Panda mas conseguiu matar a Krah portanto neste momento temos 7 chars que estão vivos não é nada mal aliás 7 não 6 6 chars que estão vivos contra 3 monstros portanto não está mal 6 vs 3 aqui a cenoura que vai ficar ali mas atenção ao Claymort que ele consegue matar a cenoura portanto o próximo passo é matar o Claymort lembrando que está ali um portal ao lado do boss portanto esse portal que não foi colocado melhor que foi colocado ali para matar o primeiro monstro mas depois vai servir para matar os outros portanto aqui o boss ainda conseguiu fugir e usar o feitiço no Panda portanto aqui vamos pôr o Claymort portanto vamos lançar o Claymort para cima das férias e portanto vamos bater com tudo acho que só falta aliás ah não ainda falta ali um monstro que está ao lado do boss na direita portanto aqui é preciso bater com tudo vamos fechar os portais ah não não fechei os portais outra vez mas também o Claymort normalmente não tem uma inteligência fugitiva portanto não há problema portanto vamos dar PA não estou a jogar com a variante de dar PAs a toda a gente ah porque não sei se é assim tão rentável gasta-se muitos PAs e há turnos em que os chars ficam sem os PAs para aí dois turnos em que eles ficam sem os PAs portanto o objetivo aqui vamos bater o Claymort também reflete dano portanto lá está são pequenos danos que você leva aqui e acolá mas que vão matando os chars portanto aqui matamos mais um matamos o Claymort que era aquele que fazia dano em área e logo aí o combate já fica bem mais simples o Enon já não sei o que é que andou ali a fazer ah foi fechar o portal bem jogado bem jogado bem jogado ao senhor Enon que conseguiu ali fechar os portais portanto o boss agora está no estado em que dá para matar o boss exatamente dá para matar o boss mas ainda nos falta matar o alabardente portanto o que vamos fazer é colocar o alabardente contra o portal e fazer a vulnerabilidade e portanto acho que agora ok jogam três chars ainda antes portanto acho que vamos tentar focar no kill exatamente vamos focar no kill vamos dar tudo por tudo fazer uma já nem sei o que é que eu fiz fiz distribuição não já nem sei o que é que eu fiz antes e portanto agora com o Eni também temos que bater o monstro está com 2057 pontos de vida falta falta o eca se o eca não mata o monstro vai matar toda a gente portanto é bater 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 e passa portanto ainda sobravam 5 PAs e portanto agora só falta o boss só falta o boss e estamos num momento bastante crítico da luta a senhora Iop agora vai ter que pôr ali uma cenoura atrás acho ah não não vai meter não vai ser o Enon que vai meter a cenoura provavelmente não não tem a cenoura portanto a Iop vai para dentro dos livros só o Enon vai ficar protegido se ficar ali contra o muro ou então o Enon que vai servir de bait já não sei não vai mesmo ali vai contra o muro e a Iop é que vai ser puxada para dentro dos livros menos mal que só foi um puxado portanto agora é o turno de matar o boss portanto o boss fica neste estado da lua durante três turnos e portanto é durante estes três turnos que devíamos matar o boss se não matarem durante estes três turnos tem que esperar outra vez pelo ciclo portanto ele entra no estado terra depois é o estado fogo depois é o estado verde e depois é o estado do... e este estado aqui da lua e é este estado da lua que permite bater no boss e portanto agora vamos dar vamos tentar temporizar um pouco a luta estamos à espera da cólera da Iop que acho que é no próximo turno exatamente acho que é no próximo turno o Ekkan não está a jogar com Odor vou pôr ali uma cenoura que é para proteger a Eni e o Heliotrop e com a Iop vamos fazer um poder vamos fazer um salto e vamos fazer vitalidade vamos pôr ali uma cenoura bem jogado bem jogado agora não percebi ali ah não porque o Heliotrop acho que ainda vai pôr um portal se calhar deixa eu ver como é que eu estou a fazer isto portanto aqui o panda tem obrigatoriamente que meter o Necronix é muito importante ele meter o Necronix porque senão o boss vai matar toda a gente portanto aqui o turno quer bater com tudo no boss bater mesmo com tudo e vão ver que mesmo assim o dano vai ser mesmo à risca que temos fazer os 19 mil pontos de vida com 6 chars aliás com 5 chars porque o panda não bateu e portanto bora lá dar PAs a toda a gente PA no Eka vamos bater com tudo bater com tudo acho que vou fazer mesmo tudo ou nada que bate mais exatamente e a Iop vai ter a missão de tentar matar mas não vai matar ainda bem que o Eni sobreviveu vejam naquele turno em que o Eni estava quase morto se ele tivesse morto agora não conseguia matar e é o Eni que vai dar o kill portanto é isso pessoal espero que tenham curtido o vídeo até ao próximo falou